Eu acho que tinha colocado na recepção Você viu as camisetas? Eu acho que tinha colocado na recepção Eu acho que tinha colocado na recepção Eu acho que tinha colocado na recepção A gente falou que a gente não tinha, não tinha, não tinha, não tinha, eu acho que a gente ficou de longe mesmo, né? Pode ser até que a gente tem relacionamento até a gente, mas a gente tá tipo de longe mesmo. Uh! Não falou não, ele...